Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Mas eu não vou chorar O que eu quero é contar Pois a vida continua Pois a vida continua Eu não vou ficar sozinho aqui no meio da rua No meio da rua Segura a cintura da negra Tira ela de cima da mesa Pois ela sambando é o perigo E cura o veneno na flecha E cura o veneno da rua E cura o veneno da rua Obrigado.